Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal atrás de mim tá ali ó o Alexandre que hoje vai colher esse restinho de cebola que tá nesse canteiro aqui ó na roça dele ele tem plantado couve manteiga couve high crop coentro cebolinha e nós vai acompanhar aqui uma manhã de trabalho em com ele e o Pedro Bora lá ontem eles estavam aqui colhendo essa cebolinha e sobrou esse restinho de canteiro aqui atrás de mim vai colher o que tem aqui e vamos passar para o outro lado da roça dele para continuar colhendo a cebolinha e aqui ó Alexandre cortando as embirinhas embira na roça é sempre bom né Alexandre tem que ter tem que ter né ó se você quiser muda de embira eu tenho aqui posso mandar para vocês ó quanto tempo para embira ficar uma torcida desse tamanho aí Alexandre assim vai depender do jeito que a pessoa molhar né mas um ano um ano mais ou menos um ano é uma torcida que você pegar em um ano ela pega tudo isso aqui olha o tamanho satu, isso isso olha. Olha um ano que você molhando ela sempre porque a embira úpria gostam de água então tem a embira né isso ela vai ficar desse tamanho, olha aqui ele já tem uma desfiada na mão e a grandona vai desfiar. Quer desfiar algum para nós ver aí... sem quarto vamos velho pega um galhinho partially uma folha que não é na verdade pisou rasgou e você tira de 2 em 2 cada negocinho desse aqui vai ser um laço que ele vai amarrar a cebolinha a salsa, o coentro tudo né tudo que você precisar o coentro também ele vai laçar e amarrar com a embira aqui chegou o pedão bom dia Pedro muito trampo hoje também e esse seu time aí tá difícil rapaz, será que esse ano nós ganhamos alguma coisa? vamos na fé vamos na fé que nós estamos na fé já tem uns anos essa cebolinha aqui Alexandre, é da fina né da fininha eles tiram tira né dá uma limpada no mato que sepanha seca a terrinha você tira também uma batidinha depois vai lavar né e aqui o pessoal trabalha assim ó por hora o que eles conseguirem colher num determinado tempo é o que eles vão levar então não tem a quantidade não tem o quanto eles conseguirem colher aí Alexandre Pedro rapidão de dois vai rápido né dois é mais rápido vai com o coleu aqui limpou a cebolinha em que? uns 20 minutinhos? mais ou menos mais ou menos a gente fica batendo papo aqui aí o tempo passei até eu esqueço de gravar né o cara o cara já tá terminando aqui agora que eu dei o rec na câmera aqui agora Alexandre vai mostrar pra nós o tamanho desse maço de cebolinha dele aqui ó esse Alexandre é um remassado né é menorzinho que o menorzinho remassado quanto custa um maço desse aqui? agora dá uns 3 reais 3 reais um massinho desse remassado essa daqui é a cebolinha fina isso essa cebolinha fina de horta é a que você arranca as mudas da própria horta né Alexandre? sim e replanta sim na horta dele aqui ó você vai separando de 5 e 5? 5 e 5 ó 5 e 5 para não perder a conta pegou laçou na embira amarrou enquanto o Alexandre amarra aqui os massinhos ó Pedro já tá do outro lado lá começando a colher nos canteiros aqui já deu 10 massinhos é isso não aqui tem 3 ainda né 3 8 massinhos 9, 10 aqui vai dar o que? 1 1 a 2 é um pouquinho mais um pouquinho mais que uma 2 um pouquinho mais que uma 2 naquele espacinho aí rende a cebolinha né é porque também né Alexandre é o remassado né é remassado esse é remassado é o volume é menor 1 sem que não é remassado Alexandre é o que? 2 desse aí? isso tem um que é 2 e tem outro que é só um pouco maior que esse ah tem outro que é só um pouco maior e tem nome para esses outros aí ou não? fala que é massa normal massa normal né e tem outros que é o dobro aí fala que é grande é o grande então tem o massa normal o remassado que é metade do normal e o grande e tudo influencia no preço e no cliente também né porque tem cliente que não gosta do grandão assim quer muito só se for o mesmo preço ah tá se colocar aí 2 em 1 aí para o cliente tá bom né tá bom é rapaz eu imagino Pedro essa cebolinha aqui é da mesma qualidade daquela é mesmo tempo também é? mas eu tô vendo que ela tá maior ou não a impressão minha não essa aqui foi plantada primeiro que ela ah foi primeiro que ela então e pode ver que aqui já foi tirado do coentro também ah tirou ah tirou mesmo aqui ó o coentinho aqui ó até aqui vai vou comer gostoso o coentro direto da rocha você come coentro dá até fome né é um cheiroso que bicho é aproveitou o coentro agora aproveitava a cebola isso aí Alexandre vi que você molhou um pouquinho elas aqui só pra não murchar muito pra não murchar muito né é uma boa ideia e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui é no carro do Alexandre ó ele colocou aqui ó umas folhas de bananeira pra proteger do sol é isso Alexandre? isso olha aí ó fez um estufinho aqui ó como folha de bananeira aqui tá o coentro as coisinhas que ele colheu muito boa ideia hein rapaz vai viver nem aprendendo na roça pegar as bebidas ali voltando aqui com o Pedro Pedro quanto tempo faz que vocês plantaram essa cebolinha aqui? essa aqui acho que tem mais de 50 dias mais de 50 dias ele já como ele disse aqui já colheu o coentro no meio delas aqui e elas estão bonitas olha Alexandre eu tava falando com o Pedro aqui essa cebolinha tá maior que a outra tá um pouquinho maior tá um pouquinho maior né tá foi plantado um pouco antes o Pedro tava falando eu acho que foi foi né é porque é muita coisa plantada aqui pra decorar é pra ver quem foi plantado primeiro mas a diferença não foi muita não foi muita não cebolinha pensar que vai catar esse canteiro todinho hoje ainda olha é trabalho hein pisadinha desse cavalo não tenho muita mãe mas vou ajudar vocês aí vamos e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.